Bom pessoal, nesse vídeo, eu queria apresentar para vocês algumas instalações e atualizações muito importantes no início da implantação. O primeiro comando é o apt-get-update, vou mandar ele aqui. O segundo comando é a instalação Probit CLI. O próximo comando é o próximo comando. O próximo comando é o próximo comando. e aí e aí e aí e aí e como esse demora um pouco mais vou pausar o vídeo assim que finalizar a gravação bom pessoal como vocês podem ver finalizou aqui o grid demorou em torno de 34 minutos em 6 segundos agora um pouco pessoal a atualização mais de extrema importância realizar isso durante a implantação ok e aí